Salve, salveu, pessoal que tá assistindo o canal do LionBR aí, mano, já vai deixando aquele likezão aí, aqueles que inscreva-se, é nóis, meus lindos, um beijo pra vocês aí, mano, LionBR, o melhor canal de clipes. De quase nada, desgraçado do John, que porra é essa? Isso aqui eu acho que me mandaram. Vai ser o vídeo mais vilão. Nossa senhora. Também tava bem mal, né? Os caras não estão com o cunhecão nem mim, ô desgrima. Nada, nada, nada. John é cuzão, hein? Olha aí. Olha aí. Olha aí, cara, deixa eu ver aí. Olha como é que eu tava. Cara, só pra rir, né, cara? A risada, velho. Como é que eu tava? É, eu sou bom pra mim, né, cara? Eu sou bom pra mim, né, cara? Eu também tava bem mal, né? Tu também tá... Ai, ai. Que brisa, viu? John arrombado, cara. Mostrei o pau na gravação. Puta, verdade, velho.